O exame físico é um importante instrumento para o processo de enfermagem. Como já falamos anteriormente, o exame físico, juntamente com a entrevista, compõe a avaliação clínica do paciente. Agora que já conhecemos as técnicas propedeuticas, abordaremos melhor a realização do exame físico. Inicialmente, é necessário explicar ao paciente o que será realizado e dispor de um local que mantenha sua privacidade. Após seu início, evite fazer interrupções e valorize a expressão e os sinais de desconforto que o paciente poderá apresentar. Para um bom exame físico, devemos integrar alguns conhecimentos prévios, como anatomia, fisiologia, fisiopatologia, técnicas propedeuticas e utilização de terminologia adequada à utilização de habilidades de comunicação. Devemos também reunir os materiais, instrumentos e aparelhos que serão utilizados. São eles, esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, fitamétrica, lanterna, rotoscópio, oftalmoscópio, algodão e abaixador de língua. Deve ser realizado no sentido céfalo-caudal e podemos fazer pequenas anotações no seu decorrer. Os dados objetivos, que devem ser avaliados e poderão ser identificados no exame físico realizado pelo enfermeiro, envolvem todos os segmentos corporais, que serão apresentados a seguir. Avaliação do nível de consciência O nível de consciência considerado fisiológico é caracterizado como sendo alerta, orientado alto e alopsiquicamente, com memória preservada e sem alterações na fauna, desartria, deslalia, afonia, afasia, taquilalia. Entretanto, as alterações a que o profissional deve estar atento são sonolento, confuso, obnubilado, torporoso, comatoso. O estado de coma é avaliado pela aplicação da escala de Glasgow, a qual avalia sempre a melhor resposta. Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A pontuação varia de 3 a 15 pontos, sendo 15 a melhor pontuação. Pele Na pele, você pode avaliar inicialmente a coloração. Devemos lembrar que esta varia conforme a raça. No entanto, ficaremos atentos a algumas alterações. Cianose, pele azulada, falidez, icterícia, pele amarela, e alterações pigmentares. Além disso, a umidade deve ser observada quanto à presença de ressecamento, oleosidade ou sudorese. Para avaliar a temperatura, procuramos identificar a presença de calor ou frio generalizados, e ou a presença de áreas avermelhadas. Outro aspecto importante é avaliar a textura e a turgescência, que poderão estar alteradas em algumas patologias. Uma forma de avaliar se a presença de desidratação é através da formação de uma prega cutânea, onde observa-se facilidade de deslocamento e a velocidade de retorno. Por fim, devemos observar a presença de lesões em edema. As lesões devem ser classificadas quanto à sua localização, característica e tipo. Primárias, surgem em pele previamente normal. Secundárias, decorrem de alterações das lesões primárias e diversas. O edema deve ser avaliado quanto à sua consistência, duração e horário de aparecimento. Uma forma de avaliar o edema é através do sinal de Goddard. Para isso, durante a palpação, realiza-se uma compressão digital de uma superfície óssea, que gera uma depressão na região comprimida. O sinal é considerado positivo se a depressão não se desfizer imediatamente após a descompressão. Cabeça O tamanho do crânio e sua proporção em relação à face deve ser observado, bem como as características do cabelo, quantidade, qualidade, higiene, seborréia e presença de parasita. A avaliação da face deve incluir a avaliação da coloração, já discutida anteriormente, e a presença de deformidades e assimetrias, ou características de face sindrômica. Os olhos devem ser avaliados quanto à cor da esclerótica, que deve ser branca, mas pode apresentar-se alterado. A presença de lesões e secreções, avaliação das pupilas que são normalmente isocóricas e fotorreagentes. No entanto, em determinadas patologias podem apresentar-se anisocóricas, uma pupila maior que a outra, midriáticas, pupilas aumentadas, mióticas, pupilas diminuídas, e sem fotorreação. Devemos também avaliar a acuidade visual e a mobilidade das pálpebras. O pavilhão auricular deve ser avaliado para verificarmos o tamanho e a presença de deformidades, que podem ser congênitas ou adquiridas. Para examinarmos o conduto auditivo externo, utilizamos um espéculo ou otoscópio. A sujidade, presença de cerume no canal auditivo ou mesmo sinais inflamatórios, devem ser observados e podem indicar sinais de alterações patológicas. O nariz deve ser avaliado quanto a forma e tamanho. Observa-se a simetria, a presença de deformidades e o movimento das asas do nariz. Também devemos verificar a presença de sangue, secreções ou lesões. Observa-se o sépto nasal para verificar a presença de desvios ou sangramento. A cavidade bucal deve ser inspecionada com o auxílio de luvas e espátula. Devem-se observar possíveis alterações nos lábios, gengiva, dentes, alitose, língua, palato e a presença de possíveis lesões. Pescoço Deve ser avaliado quanto ao seu tamanho e simetria. Palpa-se os linfonodos da região cervical e verifica-se a presença de gânglios submentonianos. É importante verificar se há aumento das glândulas parótidas ou submaxilares. Nesse momento, também avaliamos a traqueia, buscando palpar possíveis desvios e verificar a presença de ruídos. A palpação da tireoide deve ser realizada observando-se a existência de alguma massa ou aumento do volume da glândula. Sinais e medidas antropométricas Incluímos aqui a verificação dos sinais vitais e medidas antropométricas, pois estes podem fornecer informações importantes para avaliação dos sistemas cardiovascular e respiratório, que serão avaliados a seguir. Nesse momento, você pode fazer pequenas anotações para registrar corretamente os dados encontrados. Tórax Na avaliação do tórax, estão inclusos a avaliação da caixa torácica, das mamas, do aparelho respiratório e do aparelho cardiovascular. O tórax deve ser simétrico, observado durante movimentos inspiratórios e expiratórios. As mamas devem ser avaliadas quanto à forma, tamanho, simetria, presença de massas palpáveis, secreção pelo mamilo e outras alterações. Para avaliação do aparelho respiratório, verificamos a amplitude de movimento, a pesquisa de frêmito, a distribuição do murmúrio vesicular, ruídos adventícios e sua localização. No aparelho cardiovascular, a inspeção objetiva é a avaliação do ictus. A palpação inclui a impulsão para a external esquerda, pesquisa de frêmito e ictus. A ausculta verifica o ritmo, regular ou irregular, desdobramentos de bulhas e sopros. A avaliação dos pulsos deve ser incluída radiais, carotídeos, femurais e pediosos, vendo o ritmo, intensidade, simetria e presença de sopros. Descrever a turgência de gigular e a presença de edema. Abdômen O abdômen deve ser avaliado quanto à forma, simetria, circulação visível, presença de cicatrizes, dor à palpação superficial e profunda, presença de vísceras palpáveis, defesa à palpação, ruídos hidroaéreos e som à percussão. Para evitar a obtenção de informações equivocadas, alteradas por palpação ou percussão anterior, é importante que você realize um exame sistematizado. Na seguinte sequência, inspeção, ausculta, percussão e, por último, palpação. A avaliação do aparelho urinário inicia na entrevista, com questionamentos sobre a presença de alterações como, por exemplo, queimação, dor ou urgência e hesitação para urinar. No exame físico, podem-se observar abaulamentos na região do flanco e fossa ilíaca, que podem indicar aumento no tamanho dos rins. A bexiga deve ser palpada após o paciente ter urinado. A genitália externa deve ser examinada na busca por alterações de higiene, presença de secreções, lesões ou nódulos palpáveis. Extremidades e postura corporal. Nesse momento, avalia-se a musculatura contra o trofismo e autônus muscular. Observar a posição corporal adotada espontaneamente ou posição involuntária, bem como a presença de movimentos involuntários, como tiques, tremores, e mioclonias. Exame físico direcionado e investigação vocalizada. Além do exame físico completo, podemos realizar o exame físico direcionado, ou seja, focado nas alterações apresentadas pelo paciente. Essa modalidade é útil quando já acompanhamos o estado de saúde do paciente ou para confirmar impressões que retiramos da análise da primeira consulta. Para explicarmos melhor esse tipo de avaliação, vamos retornar ao caso da Sra. Maria Brasil. Caso Maria Brasil, 50 anos, diabética a 5 anos, solteira, reside com a filha de 19 anos. Na primeira consulta, foi verificado que após o acompanhamento inicial, a paciente não retornou às consultas seguintes. Também, não realiza o controle glicêmico adequado e não segue a alimentação recomendada. Apresenta uma lesão no pé que não tem apresentado melhor. Exame focado. Ao retornarmos à consulta de enfermagem realizada pela enfermeira Marina, podemos destacar dois pontos principais. O primeiro refere-se ao controle glicêmico inadequado realizado pela paciente e seus hábitos alimentares. O segundo motivo pelo qual procurou novamente atendimento é a lesão que apresenta no pé. Dessa forma, o nosso exame físico deverá focar em medidas antropométricas, altura, peso e cintura abdominal, sinais vitais e avaliação dos pulsos periféricos, glicemia capilar, exame das condições de pele, especialmente dos membros inferiores, e avaliação da lesão apresentada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto